MÚSICA MÚSICA Para mim é uma sensação incrível de estar em casa. É incrível a sensação que eu tenho de pertencimento. Um lugar para pertencer. Nesses 20 anos o caminho tem sido para mim um lugar para pertencer. Desde os 17 anos eu conheço o Caio. A primeira igreja que eu fui foi uma igreja lá em Niterói, São Francisco. O Caio era pastor e eu já conheço o Caio há muitos anos, há quase 40 anos daqui a pouco. Nada mudou. Na fala, na paixão. Eu fiquei a manhã toda na casa deles hoje, comendo todos os pães que estavam lá. Eu toquei duas garrafas de café, ovos vestidos e evangelho. Incrível como que nada mudou para a gente. A gente continua falando a mesma coisa. Eu te ouço hoje como eu te ouvi com 17 anos de idade. E poder encontrar um lugar onde as pessoas estão respirando o mesmo ar, respirando essa mesma coisa, essa mesma paixão por Jesus de uma forma leve. Ontem a gente foi jantar. Eu tomei vinho. Mas a gente foi jantar e conversando. Eu vou conhecendo as pessoas do caminho e a gente vai descobrindo que é possível sonhar. Eu lembro daquele livro teu. Mais que um sonho. Eu acho que não sei se foi. Mais que um sonho. Um prédio. É. Projeto rei de Deus na história. Cara, tudo dele foi lindo. Tinha um prédio, aquela coisa, tudo gigante. As estruturas desse tempo. E uma casa, um lugar, um jardim. E pra mim o carro é esse jardim, é essa casa. Que a gente vai, senta, chora, ri. Uma memória absurda. Então eu estou aqui no caminho, me sentindo lá na sombra. Vendo pessoas que eu amo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vinte anos, canta, carinha. Vim, meu Deus, calma meu coração. Vim nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti. É assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará em Ti, Senhor. Teu grande amor não cessa. Teu grande amor não cessa. Que coisa linda. Que coisa linda. Eterno não tem fim. Tua grande amor não cessa. Tua grande amor não cessa. Tua grande amor não cessa. É assim. Tua grande amor não cessa. Tua grande amor não cessa. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar Teu coração Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia Só vocês, só vocês comigo, firme a Deus, só vocês Firme a Deus Está meu coração, firme nas conversas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar Teu coração Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia E na hora Vocês estão finadinhos, hein? Você vai ficar com vontade de ter ideia, mas eu não vou ouvir, não vou ficar senhora de mim Essa música aqui é um púlcio Só de jeito da, o meu melhor, tá? De jeito que você está ali Aqui ó Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, e o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacino Eu não paro, eu não existo Eu sou de Deus, que eu sou de Cristo Você lutou Você lutou A minha história E ninguém podia imaginar Você acreditou Me exaltou Só vivo pra você A honra A glória A força Todo louvor A Deus E o levantar As minhas mãos É pra dizer Que pertenço Deus Eu te agradeço Deus que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu Você mudou Você mudou A minha história Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você A honra A glória A força E o novo horário E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que eu te pertenço Deus A honra A glória A força E o novo horário E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que eu te pertenço Deus Eu te agradeço Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe Você não se esqueceu Você mudou A minha história Em vez de ninguém Imagina Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra mim Não sou do mundo Não A honra A glória A força Quando o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que eu te pertenço Deus A honra A glória A força Quando o louvor A Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que eu te pertenço Deus Eu te pertenço Eu te pertenço Oh, 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 oh... Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh... Uma pessoa falou pra quem essa semana passada aí? Ele não gosta de ver, ele tá perdido, não tem Jesus de Santo Otávio de Deus, é comunista, mas a música dele é insuportávelmente boa, acho que a gente ouve isso sempre, né? Ele não gosta de ver o treo mais forte, é insata, não tem problema. Olha, 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 olha. É isso aí? Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou o meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recorrer Canta caminho, vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você, Deus Olho pra você Como pra você O seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou o meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recorrer Eu vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Eu olho pra você Eu olho pra você Olho pra você Como pra você O seu amor me chama Eu dependo desse amor Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que curou Mais que tudo Se você acredita Esse amor pode curar dores Cante forte Eu confio Eu confio Eu confio que esse amor Tem poder pra curar dores Cante comigo Eu vou deixar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Olho pra você Olho pra você Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Só vocês comigo Eu dependo Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Mais que tudo Eu confio Eu compreendo desse amor Tem poder Pra curar dores Vou deixar Vou deixar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que ficou Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu fiz a música Deus Cuida de Mim aqui na esplanada dos ministérios, acho que foi em 96, num tempo de muita dor, de muita angústia. Deus Cuida de Mim não é uma música, não é um canto com triunfal, se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. É um canto de lamentação, é quando parecia que Deus não estava cuidando, é quando parecia que as portas não se abririam. Uma sensação de vazio, o livro Está Doendo me serviu muito naquela época, a coragem de dizer que está doendo. Eu conheço todos os livros, já li todos, mas a coragem de dizer que está doendo, é um pouco isso. Estava doendo muito. Uma crise de fé, uma sensação de desespero, de sem amizade, de sem amigos. Eu estava totalmente quebrado, morava aqui no Sudoeste, estava começando no Sudoeste ainda, e eu tive que entregar o meu carro na Justiça, aqui na W3 Norte. E eu fui no final do dia, com aquela sensação de derrota. Eu estava devendo oito meses de aluguel, IPVA, IPTU, um supermercado chamado Tatico. Eu entrava no meu Tatico, o pessoal olhava para mim, o pastor, ele vai voltar. Uma sensação terrível de solidão aqui. E eu fui para lá, entregar o carro. Foi no finalzinho do dia, eu peguei o carro, dei uma volta ali, perto da bandeira. E quando eu estava chegando perto da bandeira, eu parei o meu carro. Eu falei, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo alguma coisa. Está tudo muito ruim. Está tudo muito ruim. Essa música nasceu naquela tarde. Um canto de cuidar, de lamentações, um canto de cuidar de um dia. E anos se passaram. Eu tenho gravado ela muitas vezes. E quando a gente foi dar uma entrevista no Fantástico, quando eu cantei com o Caetano, gravei essa música com o Caetano, em 2022. E o Chico Regueira, que é um jornalista, perguntou, Caetano, você sempre se colocou como ateu, como não religioso? E ele olhou para mim e falou, você sabe, Cléber, durante muito tempo eu me coloquei como ateu e não religioso. Mas eu só tenho uma explicação desse nosso encontro. Eu acho que foi Deus. E foi lindo poder trazer, levar essa mensagem. Logo depois eu fiquei sabendo que a Paula tem um grau parentesco com o Caio. Prima. Prima do Caio. Então, Deus cuidou de mim e é isso. É uma história de alguém que viveu muito cuidado de Deus, de ver portas abertas, outras portas se abrirem. Mas alguém que teve que conviver com Deus, que convive com Deus, que muitas vezes fecha a porta e não tem diabo, não tem homem, não tem ninguém que abra. Mas igualmente, aquelas que estão fechadas, ele é poderoso para abrir outras portas. Eu já chorei por portas, para que Deus abrisse algumas portas, porque elas nunca foram abertas. Eu não sei porquê, nem sei porquê. Graças a Deus. Graças a Deus. A Deus que nos me dão. Virou músicas, cantaram muita gente fora do ambiente. Virou documentário, está no Globo Play. Virou um livro que eu estou lançando hoje aqui com vocês. Está virando um filme. Mas naquele dia ali, na esplanada, a sensação era que Deus não estava virando. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender mais de Deus. E Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuidar de mim. Deus cuidar de mim. Deus cuidar de mim na sombra das tuas asas. Deus cuidar de mim. Eu amo, eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho ou por ser Eu sei, Deus cuida de mim Cuida de mim, Deus Deus cuida de mim na sombra Na sombra das tuas casas Deus cuida de mim Eu amo, eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho ou por ser Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer lidar ou não Se uma porta se fecha Grita pra Brasília ou que grita Outra resposta se abre a mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho ou por ser Deus cuida de mim Só vocês comigo aí, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Eu sei Deus cuida de mim Você pode colocar sua mão no coração e cantar comigo Deus cuida de mim Na sombra Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Oh Deus tu és o meu Deus forte O grande é o chão Todo poderoso Teu nome é Teu nome é Maravilhoso Como o seu reino O seu reino O seu reino Jesus cuida de mim Que coisa linda Que coisa linda Chama Deus presente Sempre está É o Elion Outro igual não há Não há, não, não há Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda a dor Sinequenu yana Elorri, Elorri, Deus No controle está Meu Deus Tudo, tudo O pastor O pastor de Ija No guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso Meu Senhor e Cristo O nome sobre todos Tirei, tirei Deus da minha provisão Xalão, Xalão Xalão, Xalão O Senhor Chama Deus presente Sempre está É o Elion Outro igual não há Não, 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 não Ele é o Elion Jesus, meu Deus Ele é o Elion Elorri, Elorri, Deus No controle está Que coisa linda Tudo Do governar O governar Jeová A fada é o Senhor Que cura toda a dor Se detenu Aleluia Elorri, Elorri, Deus No controle está E no tempo está Glória a Deus Vou cantar mais um Mil novecentos Vocês ficam olhando pra mim com essa cara Assim, ah, eu era criancinha Ele cantava É um horror isso É um horror pra vocês Chegarem assim, ó Manda um abraço pra minha avó Que ela te adora Mil O cara era isso Mil novecentos E oitenta E oito Aqui, ó Nesse estádio aqui Todo mundo esperando Porque Era um horroroso Porque o Sarney Ia aparecendo No púlpito De uma conferência Estava vendo Todo mundo assim Armado Todo mundo se preparando Tipo quase que Osana nas alturas E o Caio ia pregar Só que o Caio ia pregar E o Caio chegou E abriu o texto De Isaías 61 Gente Os caras foram se levantando Na hora Foram se recompondo E foi uma palavra linda Eu fiquei com aquela palavra No coração Uns meses depois Eu fiz essa música Como tantas outras que eu fiz Baseado em livros Ou mensagens do Caio Muitas músicas Antes de cantar essa Eu fiz Essa aqui, ó Cantando Lendo o livro Perdão A encarnação da graça Aí eu parei em São Mambaia E fiz uma música Assim, ó Perdão Obrigado Obrigado Adri, eu dei um prejuízo Na sua casa Eu comi tanto Ali em São Mambaia Eu parei Com a Goiânia Na história E fiz Perdão Perdão Quero te pedir Perdão Perdoar Perdoar Quero aprender Perdoar Amar Amar Sim, eu quero te amar Ser amado Ser amado Eu preciso ser amado Como você foi? Essa palavra Foi essa música que eu fiz Agora depois desse dia O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente Exalando a vida Forças para caminhar O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente Exalando a vida Forças para caminhar E Ele nos fugir Para pregar E quebrar cadeias Para restaurar os corações E anunciar o ano aceitável Meu Deus com a gente A fim de que eles se chamem Isso aí, Nele A fim de que eles se chamem A fim de que eles se chamem Carvalho de Jesus E Ele nos ungiu Para pregar libertação E quebrar cadeias E quebrar cadeias Para restaurar o coração E anunciar o ano aceitável Do Senhor A fim de que eles se chamem A fim de que eles se chamem A fim de que eles se chamem Carvalho de Jesus Só pra terminar aqui E Ele nos ungiu Para pregar libertação E quebrar cadeias E quebrar cadeias E quebrar cadeias Para restaurar o coração E anunciar o ano aceitável Do Senhor A fim de que eles se chamem A fim de que eles se chamem A fim de que eles se chamem Carvalho de justiça A gente pode terminar assim A fim de que eles se chamem A fim de que eles se chamem Carvalho de justiça Carvalho de justiça A fim de que eles se chamem A glória a Deus Carvalho de justiça Carvalho de justiça É um prazer Que todos aqui estejam A alegria de ter O meu querido amigo Que eu conheci Como ele próprio diz Tão novinho ainda Lá em Niterói Eu era pastor da Igreja Preto de Querida da Betânia E ele ia sempre às quintas-feiras Eu tinha uma sequência de mensagens Que viraram três livros Chamados No Divã de Deus E toda quinta eu pregava um salmo E o Kleber estava sempre lá com a gente E aí depois a vida foi espalhando A gente passou a se encontrar em lugares Os mais variados do Brasil Enfim, nós temos décadas de história juntos Mas quando eu estava no processo de angústia De oração Em relação ao que Deus queria Daquela segunda fase da minha vida Eu tinha vivido uma primeira fase Muito, muito, muito profícua Dos 18 anos até os 45 Eu vivi um século de ministério Pregando no mundo inteiro Em países os mais variados Para milhões de pessoas E nesse país todo Parecia que eu estava numa campanha presidencial Sabe campanha presidencial? O cara fica viajando sete, oito meses sem parar E eu viajava todo dia Saia de casa A Juju ainda era muito pequenininha E antes dela nascer Eu já estava fazendo isso Há quase dez anos Saindo de casa todos os dias Viajava para algum lugar do Brasil Pregava o dia inteiro Pegava o último avião Naquele tempo Por incrível que pareça Havia mais alternativas de voo Do que a gente tem hoje Inclusive havia mais companhias Do que a gente tem agora Era mais fácil Como ver Do que hoje Por incrível que pareça Então eu tentava voltar todo dia Onze horas Chegar em casa Ou meia noite no máximo Para ainda Botá-los na cama O Ciro, o Davi, o Lucas e a Juliana Fiz isso Todo o tempo da vida deles Até o ano de 1988 Quando eu já vinha Há uns dois anos Com algumas angústias Sobre a necessidade De decidir e definir Algumas coisas da minha vida Quem olhasse de fora E dizia O que é que precisa Decidir e definir Na vida de uma pessoa Que é unanimidade nacional A ponto da Universal Do Reino de Deus Uma sede me falou Você é mais querido Aqui dentro da Universal Do que eu Eles tem medo de mim Mas te amo E os luteranos Os episcopais De um extremo ao outro Daquele espectro Cristão brasileiro Anos viajando todo dia Pregando todo dia Na televisão Desde 1974 E em rede nacional Não só numa estação Mas depois em todas E na Globo A partir de 82, 83 Depois eu ganhei um programa De graça deles Todo sábado de manhã Para abrir a programação Enquanto tinha em todos os lugares Depois tive a minha própria Meu próprio canal de televisão Com meu satélite Meu transponder Mandando para milhares Milhões de pessoas Do país inteiro Duas rádios Pregando em eventos Na Alemanha Para o qual afluiam 100, 120 mil pessoas Na Inglaterra era regular Fazia aqueles eventos De 15 dias E eles se acampavam Lá no Spring Harvest E eu pregava às vezes 13 vezes por dia Para uma multidão de jovens De quase 100 mil jovens 80 mil jovens E nos Estados Unidos E aqui era normal O dia inteiro Mas o meu coração Não estava satisfeito De alguma coisa Que eu precisava definir Dentro de mim Mais do que fora de mim Socialmente falando Tinha a Casa da Paz Em Brigado Geral Que fez história A Fábrica de Esperança Que abençoou a vida De milhares e milhares E milhares de jovens E adolescentes Que diminuiu o tráfico Na região de Acaí E a adjacência Em 95% Caiu para 5% do que era E louvores Imputados Em censamentos Atribuídos a mim Em tudo que é lugar Para todos os lados Mas o meu coração Dizia Não é isto Presidente da Associação Evangelica Brasileira Que eu tinha ajudado A criar Ou praticamente criado Junto com outros Vieram mais de 230 250 mil pastores Se uniram Todas as denominações Evangélicas Sérias e grandes Do país 75% delas Sob aquele guarda-chuva Mas o meu coração Inquieto E insatisfeito E a constatação De que eu ensinava Ensinava de manhã De tarde De noite Para pastores E para todo mundo Eram milhões De livros Não milhares Milhões Que eram vendidos De fitas cassete Aos milhões Também De videocassete Aos milhões Também Tinha tudo Que alguém poderia imaginar Querer ter Um prédio de 15 Andar cheio De gente Trabalhando Produção De tudo Que vocês queiram Tudo evangelho Espalhado No Brasil E no mundo Mas meu coração Não estava Satisfeito Chegou o dia Depois De eu ter passado O ano de 97 Todo sendo invadido Por sonhos Do tipo Longa metragem Recorrente Porque você Costuma ter Sonhos recorrentes Curtos Mas os meus sonhos Eram longas metragens Era a lista De Schindler Assim a noite inteira Passando Voltava Voltava O mesmo sonho O mesmo sonho E em todos os sonhos Eu tinha que fazer Alguma coisa Para acabar Com tudo Que eu tinha Construído Era uma coisa Impressionante E eu orava Eu jejuava Eu fui para Os Estados Unidos Fiquei lá Com a Juliana E com o Luquinhas Que ainda vivia E eles vieram Depois passar As duas férias Deles aqui Eu fiquei lá Sozinho Cancelei Toda a minha Programação Porque eu queria E eu Dizia Senhor Eu não sei Por que Está tudo Absolutamente Estruturadamente Lindo Todo mundo Na terra inteira Olha para isso E diz Que coisa maravilhosa Mas o meu coração Não está sossegado E me falam Que é isso Esses sonhos Me atormentam E tinha um dos sonhos Esse não era Um longa metragem Esse era um curta Mas era um curta Que rodava assim Cerca de Quinze vezes Na noite Era atormentante Aquele sonho Eu era sanção No sonho E eu chegava Diante de Deus Com o cabelão Grandão E Forte Todo saradão E eu sabia Que era uma coisa Espiritual E eu chegava E dizia Pronto Senhor Olha a presunção Do garoto Pronto Senhor E eu já estava Fazendo aquilo Há vinte e cinco anos Todo dia Senhor Estão destruídos Todos os teus inimigos Pronto Aí vinha aquela voz Poderosa Que me dizia Não Falta um O pior de todos Aí eu acordava Senhor Deus Quem será esse cara O pior de todos Ou essa instituição Ou esse principado Ou essa potestade Ou esse demônio Seja lá o que for Aí no dia seguinte O mesmo sonho Aí eu entrava E dizia Senhor Mesmo a coisa Estão destruídos Todos os teus inimigos E aí vinha aquela voz Poderosa Soberana E dizia Não Volta um O pior de todos E eu acordava Lá em Boca Raton Preocupado Aflito Me ajoelhava Orava Me angustiava O que será que está acontecendo Era o ano de 97 E aquilo foi crescendo 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 Até que chegou um dia O mesmo sonho Era uma perturbação O ano inteiro Sonhando com aquele E vários outros sonhos Recorrentes Mas aquele era o mais curto E um dos mais incisivos E perturbadores Quando ele se repetiu Naquela noite Eu falei Pronto Senhor A mesma coisa Do sonho Falta um O pior de todos E geralmente Eu acordava Nesse momento Nesse dia No sonho Eu não acordei E eu falei Deu tempo de eu perguntar Quem é Senhor Porque eu vou destruir Em teu nome Era um sanção Aí Aí Eu ouvi aquela voz Dizendo És tu Caio Fábio O pior de todos Que tem que morrer Aí você imagina Como é que eu fiquei De acordo Eu entendo Eu sou o pior de todos Sonhei mais umas duas vezes Aquele sonho Com essa conclusão És tu E eu comecei a perguntar O que é que eu faço Qualquer coisa que eu faça Vai ser um desastre Eu cheguei honestamente A pensar Como a minha família Estivesse toda estruturada Organizada Feliz Todo mundo vivendo Eu cheguei a pensar E ir embora Não abandonando É claro Mas ir embora Do Brasil Dos Estados Unidos Da Europa Onde eu tinha As coisas acontecendo Dioturnamente Uma demanda enorme Na América Latina toda Eu falei Eu vou embora Eu vou pra Angola Vou pra Moçambique Vou me atolar No meio dos pobres Vou pregar Num lugar Onde eu possa Começar zerado Sem ter todos Os milhões De privilégios Que eu tenho Nesse país A essa altura Da vida Já há muito tempo Onde quer que eu fosse O que quer que eu quisesse Com quem quer que eu desejasse Acessos abertos Em todos os níveis Que eu pretendesse aqui Nos Estados Unidos Se eu dissesse Que queria falar Com a Rainha Elizabeth No dia seguinte Eu encontraria com ela O capelão dela Era um dos meus melhores amigos Era tudo muito fácil Tem uma estatística Que diz Que se você é bem relacionado Com no máximo Cinco pessoas Você chega A qualquer outro Ser humano Na Terra Mas eu estava Numa situação Em que no máximo Com uma outra pessoa Chegava quem eu quisesse No planeta E às vezes Não precisava Nem dessa outra Eu ia direto E eu Olhava para aquilo tudo E aquela angústia Que me dizia Isso tudo Tem que acabar E você tem que conhecer Conhecer o meu vitupério Conhecer o meu vitupério Conhecer a desonra Conhecer a oposição Desde que você começou Desde que você começou Foi uma convergência De tudo e de todos Na tua direção Tu vai ficar doente Desse teu sucesso Amassalador Com o passar dos anos Isso vai anestesiar A tua alma Você tem que parar Você tem que parar Com isso Eu disse Meu Deus Como é que eu vou Parar com isso Eu chamei o Davi Meu segundo filho Que trabalha comigo Até hoje Sempre esteve Desde 15 anos de idade De um modo ou de outro Vinculado As coisas que eu faço E falei Filho Eu estou atormentado Ele queria Uma opinião sua O que você acha Que eu faço Ele falou Pai Só se você cometer Uma tragédia É que esse povo Vai te deixar Mas também Vai te matar Então a tragédia Não precisa fazer Porque sem uma tragédia Eles não vão te largar Nem morto E eu dizia Mas eu estou morrendo Disso E aí fiquei Isso era 94 Quando eu conversei Com o Davi E comecei A tentar Saber o que era Entrei num processo De incoerência Pessoal Mas que não afetou Em absolutamente Nada A minha vida Com Deus Nem essa invasão De manifestações Espirituais Me penetrando Todas as noites Em sonhos Esmagadores E detalhados Que dariam Um livro Denso E psicologicamente Riquíssimo Do que aconteceu Comigo Durante todo aquele Período Da subjetividade É das noites Uma coisa linda Forte E poderosa Fato É que resumindo tudo Uma das coisas Que eu achava Que a verdade Do meu coração Demandava de mim Era conversar Com a minha esposa Que tinha sido Uma ótima esposa A vida inteira Honesta Leal Amiga Companheira Solidária Mas o problema Nunca tinha sido Dela Era meu E eu disse Eu tenho que resolver E quando a gente Conversou Para resolver Tudo foi saindo Do controle Do jeito Que eu não queria Que saísse Eu queria resolver Mas não queria Que fosse uma devastação Tão devastadora Quanto aconteceu Se eu pudesse Diminuir as implicações Embora eu soubesse Que elas eram inevitáveis Eu diminuiria E aí Aconteceu O que Nem todos aqui Viram Porque nem tinham nascido Eram muito jovens Mas os que já tinham Uma determinada idade Conseguiram pelo menos Capitais Ecos E os que tem mais idades Lembram Perfeitamente Do que aconteceu Em 98 E 99 Mas o fato É que eu aproveitei O que tinha acontecido E falei Eu vou silenciar Vou calar Eu nunca calei Desde o dia Que eu encontrei Jesus E me batizei Sozinho No Engarapé No meio Na floresta Amazônica Já tinha sido batizado Pelos católicos Pelos perniterianos E falei Chega Agora Naquela ocasião Com 18 anos e meio Para 19 Falei Jesus Somos só nós dois E me batizei Sozinho Já saindo ali Encontrei Uma ex-namorada Num cavalo de raça Vindo com um amigo meu E me ofereceram Um pacotão Com um mutucão De vaconha Aí ele falou Ó um tarugo Aqui Esse é o caião Eles me chamavam Naquele tempo De poderoso caião Porque eu meti a mão Com uma facilidade enorme E aí eu falei Olha Aquele cara Que fazia Tudo que vocês Conheceram Que batia em todo mundo Que fazia Enfim O que vocês Todos sabem Eu deixei morto No Engarapé A 4 km daqui Se vocês correrem Rápido Talvez ainda O achem Boiando Mas Ele não está Mais aqui Em mim Em mim Não tem mais Nada De E vocês Vão conhecer O homem novo Que nasceu Aqui E fui embora E comecei a pregar Do dia seguinte Em diante Nunca mais parei Na minha vida Um único dia E agora Essa semana Quarta-feira Dia 18 Fez 51 anos Que eu nunca mais Parei de pregar O evangelho Todo dia Da minha vida Pois bem Aí 28 de abril De 98 As coisas começam A se Desmoronar Aí eu vou vendo O início Dos rodamuinhos E das gargalhadas Satânicas De todos os lados Eu podia ouvir Os necos Celebrativos Do inferno A respeito Do que me Estava acontecendo E eu não tive Coragem De falar com meu pai Nem com a minha mãe Nem com ninguém Eu só falei com Deus E fiquei quieto E o mundo inteiro Caindo em cima De mim Em instâncias Políticas Em instâncias Religiosas Institucionais E tinha uma convicção Dentro de mim Que a Adriana Lembra muito bem Depois que eu vinha Conhecê-la Dois anos depois Que era Que eu não queria Ficar vinculado A nenhuma Instituição Religiosa No planeta Terra E me desliguei De todas Das ruins E das boas Das que tinham Contribuído Positivamente Comigo demais E das que só tinham Me dado trabalho Eu me desliguei De todas E a primeira Que eu deixei Foi a Associação Evangélica Brasileira Da qual eu era Presidente E aonde eu vi Que a grande Quantidade A maioria Dos pastores Evangélicos Do Brasil Faziam o que era Mal Não porque não Soubessem Mas simplesmente Porque não queriam Fazer o que era mal No início Eu ainda sofria Da ilusão De pensar Que eles eram Tão ruins Do jeito que eram Eram Por causa Da falta De conhecimento Era ignorância Meu povo Padece Por falta De conhecimento E eu dizia Eu vou tentar Ajudá-los A entender Até que eles Começaram a chegar Para mim E dizer Caio Tudo que você Fala E ensina Está certo Só não Dá certo Caio Só não Dá certo Um deles Que todos Aqui conhecem Chegou a dizer Para mim E falou Olha aqui Na minha igreja Por exemplo Eu botei o nome De Jesus Na porta Bem grande Na fachada Mas aqui dentro É proibido É proibido Pregar Jesus Porque Dá azar O povo Fica querendo Ser generoso Misericordioso Bondoso Solidário Socorrista Dos pobres Dá azar Eu quero Eu quero É que a grana Toda Venha Pra cá E se eu Começar A pregar A Jesus A grana Vai pro Povo Eu quero É que Venha Do povo Pra mim E com ele Eu ouvi a mesma Coisa De dezenas De outros Dos que vocês Mais conhecem Até o dia De hoje E eu disse Não, eu não fico Aqui mais de jeito Nenhum E fui me Desconectando De tudo Tudo E todos E queria Ficar só E queria Fazer silêncio E eu fiz Silêncio A última pregação Minha Foi aqui Em Brasília No ginásio Nelsonede Fechando aquele Período Que tinha começado No início Dos anos 70 Nilson Nelson É Qual foi o nome Que eu falei? Nelsonede? É Nelsonede Só tinha Cantado comigo Umas duas vezes Em evento Eu e ele Fizemos Alguns eventos Juntos Nilson Nelson Aqui na frente Era o Supremo Conselho Da Igreja Previteriana Do Brasil Que estava Sendo concluído Aqui no Nilson Nelson Em julho De 98 E eu falei E eu falei Para o meu amigo Guilhermino Que eu não Queria vir Porque eu E minha mulher Já tínhamos Decidido nos Divorciar E eu achava Que não Era honesto Com as pessoas Que ainda não Sabiam de nada Disso E que eu fosse Lá pregar Como se nada Estivesse acontecendo Porque estava E ele disse Olha faz isso Só por mim Só dessa vez Vai e prega Por favor Aí eu vim E preguei Uma mensagem Que eu nunca mais Vou esquecer A mensagem Que eu preguei Aqui no Nilson Nelson Como até hoje Eu nunca esqueci De nenhuma Das milhões De mensagens Que eu preguei Nesses 51 anos Fato É que eu Calei a boca Dali pra frente Fui tomando Todas as providências E os anos passaram Eu fiquei Nos Estados Unidos Internado Lá Com a recomendação Do meu advogado Doutor Nilo Batista Pra evitar Voltar pro Brasil Porque a mídia Toda vez que eu Botava o pé aqui Lá naquela coisa Num aeroporto De repórter Pra tudo que é lado Aquela confusão Aquela loucura Ele disse Fique aí Por favor Porque aqui É só Mídia E perversidade Fica quieto E eu fiquei lá E Eu tava solteiro Eu namorei Eu namorei Eu saí Eu me diverti Eu dancei Pra não morrer Porque era uma angústia Tão horrorosa Que eu não consigo nem dizer E pra reagir E pra reagir a ela Eu fazia Tudo que eu podia Pra tentar Não lembrar O que tinha acontecido Aquele castelo Poderoso De cristal Transparente Que Deus tinha me dado A graça De construir Com tudo Com tudo Limpo Limpo Bonito Santo Dedicado A ele Com toda sinceridade E que agora Tava se desmontando Todo Por causa De mim E aí Eu entrei Num estado Devagar De me angustiando E comecei a sonhar Com a Adriana Cadê ela? Aonde? A outra ali Comecei a sonhar Com ela Só que eu não sabia Que era com ela Que eu tava sonhando Eu não a conhecia Ela me conhecia Desde 18 19 anos Porque eu era Uma figura pública Mas eu não Tinha como conhecê-la Comecei a sonhar Com ela Durante nove meses Eu tive Três sonhos O mesmo sonho Naqueles nove meses Ela vinha flutuante Eu angustiado E a pessoa Que estava comigo Naquela altura Do campeonato Me perturbando Muito Me angustiando Me oprimindo Me afligindo Ao extremo Como de fato Estava E ela entrou Flutuante Nem pisava No chão Com uma roupa Meio Transparente O cabelo Esboaçante Parecia uma deusa grega Veio A três centímetros Do chão Deu a mão pra mim No casarão Do meu avô E da minha avó Lá em Manaus Falou Vem comigo Porque eu fui enviada Pra te dar descanso Aí eu peguei Na mão dela E a outra pessoa Não largou da mina Ela não deu a mínima Ela não deu a mínima Pra outra pessoa Não criou problema Não perguntou Quem era Nem disse Tem que ficar Tem que largar Tem que abandonar Nada Ela simplesmente disse Vem comigo E eu fui com ela Lá pelas tantas Eu senti Que a mão Da outra pessoa A medida em que a gente Descia a escada espiral De cinco andares Lá do antigo casarão Do meu avô Que tinha sido Um hospital em inglês No centro de Manaus A medida em que eu descia Aquela escada Eu fui sentindo Que a minha mão Fui ficando livre E ela me levou Para um dos quartos reais Da casa Me mostrou Aquele quarto Com o pé direito Alto Como esse aqui Casa antiga Inglesa Janelões Curtinados E uma cama Aqui em Saz Cheia de livros Alguns da cama E ela apontou Para aquela cama E disse Aqui que eu vou te dar descanso Aí eu acordei Três vezes O mesmo sonho Com algumas minúcias a mais E eu acordava Aí um dia No dia 6 de junho Do ano 2000 Eu fui lançar O meu livro Nefilim Que eu tinha escrito Para não morrer De angústia No ano de 99 Lá nos Estados Unidos Eu resolvi escrever um livro Aí saiu o Nefilim E aí Adriana Foi assistir o livro Foi quando eu a conheci E ela me falou Coisas Pegou na minha mão A gente tem uma fita Gravada Dos primeiros Três minutos Do nosso encontro Ela pegando Na minha mão E falando um monte De coisas assertivas Em meu favor E isso e aquilo E você Deus só está começando A te usar E isso E ninguém falou 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 que vocês Não têm a menor ideia De como essa mulher é Quando ela está cheia Daquela determinação Enfrentadora E eu olhei Me apaixonei Eu não sabia Que era a mulher do sonho Eu conheço essa mulher Desde a eternidade Mas que negócio é esse Que eu não posso Pontuá-la Em lugar nenhum Mas ela Faz parte Da minha memória E aí O resto É history Aí foi dia 6 Dia 12 Dia dos namorados A gente foi almoçar Sem nem lembrar Que era dia dos namorados Aí dia 16 Começamos a namorar E eu tive que interromper O namoro Porque eu tinha que pegar A Juju na escola Por volta das 6 e meia Da tarde Senão já teria sido No dia do nosso casamento Aí no dia 18 Eu casei com ela E logo Uns 15 dias depois Ou 20 Ela estava morando Comigo lá em casa Falei A gente é velho demais Para ficar Fazendo de conta Que a gente pode perder tempo Eu não tenho mais tempo Para perder Fui lá na igreja Que ela pastoreava Dei o telefone Da minha casa Falei Olha daqui para frente A pastora de vocês É minha mulher Eu já tenho Os documentos liberados Mas assim que ela Liberar os dela Já estava separada Há mais de 10 anos Mas não tinha A documentação formal Nós vamos casar E vocês vão ser convidados Agora enquanto isso Quem quiser falar com ela Ligue para cá Para o número Da minha casa Que é onde ela mora De hoje em diante E aí Imaginem Naquele tempo Ano 2000 Tem 24 anos De lá para cá Já passaram 240 Do ponto de vista Das dinâmicas comportamentais Da sociedade Humana Brasileira E mundial Mas foi um choque Mas as mulheres E os homens Da igreja dela Respeitavam tanto E muito a mim E eu para fazer o teste Perguntei para a pastora Com a qual ela trabalhava Escute pastora Silvia A senhora tem alguma coisa A acrescentar Porque eu sempre fui Assim absolutamente Descarado Nas minhas convicções A senhora tem alguma coisa A acrescentar Ela disse Tenho sim Será que o senhor Podia vir pregar Domingo que vem a noite E aí eu falei Eu vou E aí fui Não dá para ser Toda quinta Também não Está levando A nossa pastora Isso é quase Uma barganha Assim de Dote árabe Uma coisa do gênero Falei Não Para ficar com ela Eu venho até todo dia E aí Fomos morar juntos Foi quando O Daniel Entrou Na história A Bruna E o William E o Lucas Meu filho Ainda vivia Ele partiu No dia 27 de março De 2004 E Três meses depois A gente mudou Para Brasília E começou o caminho Da graça No entanto Aleluia 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 Nós dois juntos Aleluia Na cama Que era o lugar onde a gente vivia Aliás Um mês depois De estarmos juntos Na praia Eu não sabia De onde que eu conhecia A Adriana Tão intimamente Aí eu falei Escuta Eu queria te fazer uma pergunta Se você Tivesse que me oferecer Um cenário Um único cenário Para a gente passar O resto da vida Até morrer E partir para a eternidade Que cenário Seria esse único cenário Aí ela disse Ah, seria um quarto grande Com o pé direito alto Com as janelas Com o cortinado E uma cama bem grandona Cheia de livros No quarto E a porta aberta Para os nossos sete filhos Podendo entrar E sair Sem nenhum desconforto Todos eles Eu me lembrei do sonho Levei um susto Mas morro do coração De meu Deus Era ela o tempo todo Aqui comigo E aí Num daqueles dias Eu tinha parado de pregar E ela disse Quando é que você Vai voltar a pregar Eu falei Não, eu não vou Voltar a pregar Eu vou escrever 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 Mas eu Estou querendo Dar um descanso Desse encontro Público Para lá e para cá E multidões E não sei o que E tal Pois bem Ela falou Me deu uma banana Ela me deu uma banana Assim Daquele jeito Ela falou Ah, que você não prega mais Só está começando Eu falei Que mulher O que tem de linda Quando ela quer Ela tem de grotesca Ah, que você não prega mais Você vai pregar É muito ainda Aí da cama Nós estávamos Com esse texto aqui Eu estava lendo Em voz alta O texto de Lucas Capítulo 11 Quando Jesus fala Da blasfêmia Do Espírito Santo Para os religiosos Os escribas E os faiseus E acusando De expulsar demônios Pelo poder de Belzebú Eu fui lendo Lendo, lendo Ele falou E chega naquela Hora Em que ele diz Que o valente Bem armado Toma conta Dos lugares Que ele possui Até que chegue Um mais valente Do que ele E o amarra E o despoja E o expulsa E toma conta Daquele lugar E o lugar Então está Definitivamente seguro E eu disse a ela Eu venho lidando E expulsando Demônios 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 E demônios Psíquicos E demônios De construções Pessoais E vários tipos De formas E manifestações Demoníacas Na vida Das pessoas Por ano Mas agora Se eu for Voltar a pregar Como eu sei Que inevitavelmente Eu irei Meu pai Já estava Me ligando Toda hora Dizendo Meu filho Está bom Você já está Em silêncio Há dois anos E meio Você tem Que pregar Você nasceu Para pregar A mensagem Te explode Volta a pregar Ele dizia Não pai Ainda não Espera um pouquinho mais Eu estou ainda Dentro de mim Organizando Algumas coisas Ainda tenho Desarranjos Interiores Que não foram Para os seus lugares Ele estava Numa felicidade Enorme Com a mamãe Porque eu tinha Encontrado a Adriana Eles se apaixonaram Por ela Mas voltando A cama Ela falou E quando você Voltar a pregar Eu falei Ah Os demônios Que eu vou expulsar E enfrentar Mais do que todos São esses aqui Essa casta Que é a pior De todas as castas Universais Dos escribas Dos fariseus Dos religiosos Desses Que por ódio Ciúme Inveja Detratação Perversa Quando vem A graça De Deus Na tua vida Contra a vontade Deles Porque eles Porque eles gostariam Que Deus Se abandonasse Com o ódio Com o qual Eles Haviam me abandonado Por se sentirem Enciumados Como uma amante Rejeitada Porque se eu não tivesse Rompido os meus vínculos Institucionais Com toda a igreja Evangelica E com todas as instituições Mundiais Não tinha acontecido nada Mas você Você divorciou O problema Não foi ter me divorciado Da minha mulher Eu descobri logo logo Que o problema Foi ter me divorciado Deles Aí o ódio Era insuportável Eu virei inimigo De todos eles A uma Que iriam acabar Comigo Eu já estava contando Para o Kleber As fogueiras De livros meus Que eles mandaram fazer Em todas as livrarias Evangelicas No Brasil Queimando aqueles livros Que vendiam aos milhões Fitas de vídeo De áudio Vamos queimar tudo Não pode deixar Nem raiz Nem ramo Nem memória Da passagem Desse cara Entre nós O negócio Foi infinitamente Mais sério Do que vocês Jamais imaginaram O fato É que eu disse Isso pra ela Quando a gente voltar Mas eu vou dar Eu vou dar Eu sei dar E eu vou dar Eu vou atropelar Essa moçada Desconjuntar E vai ser Pra esse público Aonde estão Os piores Demônios É aí Que eles habitam Nesse covil De satanás Enganando Milhões De pessoas Blasfemando Contra o nome De Cristo Todo dia Em nome De Jesus Contra Jesus Aí quando eu acabei De falar isso Ela lembra Perfeitamente Bem Viu A meu doxa Deixa ela só Terminar Aqui de ouvir Quando eu acabei De falar isso Ela lembra Perfeitamente bem Tinha uma lâmpada Do lado de cá Uma outra lâmpada Do lado de lá E eu falei É pra esses demônios Que nós vamos Nos remeter Contra Quando eu acabei De falar isso As duas lâmpadas Estouraram Para Eu não sou Nenhuma criança Eu estou lidando Com isso Há anos Eu senti Mas profundamente Que aquilo ali Era um espermeamento Satânico Eu falei Oba Se satanás Não está gostando Está ótimo É nessa direção Que a gente Vai entrar E é nessa direção Que nós chegamos Até aqui Vinte e tantos anos Depois Vinte e quatro Anos depois E como vai ser E eu falei Nós vamos Começar um movimento Que não precisa Ter cara De nenhuma instituição Onde não vai ter Hierarquia Não vai ter Dispo Apóstolo Lideranças formais Institucionalizadas Onde ninguém Jamais Será disciplinado Por qualquer Atitude Pessoal Cada um Vai ser disciplinado Pela sua própria Consciência A inclusividade É a mesma Com a qual Eu preguei A minha vida Inteira Vou continuar Exatamente Convidando Tudo e todos Mas vai ser Insuportável Para a igreja Organizada No país Inteiro E aí Não deu outra Quem acompanhou Nos últimos Vinte e quatro Anos Já viu Ondas E ondas E ondas E ondas De enfrentamento E de tudo Eu quando cheguei Aqui em Brasília Em julho De 2004 Com meu filho Tendo morrido Três meses antes Indo pro Senhor Aqui a igreja A igreja prebiteriana Da Asa Sul Da 314 Onde eu preguei Milhares de vezes Era tratado Com amor e nome A notícia que correu Ele deixou Jesus De tal maneira Que se transformou No anticristo brasileiro Aí era tudo De Belzebu Para lá E eles diziam Meu Deus Olha está tudo certo Com o que a gente Começou naquele dia Eles não podiam negar É lá Como o cara te falou Não gosto dele É comunista Não presta Mas eu adoro A música dele Comigo era assim Existiam outras coisas Para dizer Mas eu não Ninguém pode negar Quando ele abre a boca É uma gêmea Que rasga tudo E era um ótimo Que ele sentiu Enorme Pois bem E que seja Um lugar leve Onde não tenha Nenhum hall de membros Batiza-se Quem desejar Não tem dízimo Que é coisa Da antiga aliança Quem quiser Colaborar Colabora Com a espontaneidade Sincera E verdadeira Do coração E tem mais Uma outra coisa Eu vou sair Definitivamente Da televisão A televisão Ajuda a criar No meu caso Não estou falando Que é no caso De todos Mas no meu Um incensamento Idolátrico A produção De um totem Inatingível E eu já conhecia Isso por décadas Falei Eu não quero mais Isso de jeito nenhum A internet Estava começando Aí eu comecei Um sitezinho Chamado Caifá.com Que hoje é o Caifá.net E escrevia De dia e de noite A Adriana Sabe que às vezes Eu escrevia Dezesseis horas Num dia Hoje a Regina Me perguntou Se eu não tenho Intenção De publicar Livros novos Falei Olha Eu estou com Centenas Talvez milhares De livros novos Preparados Dentro do conteúdo Daquele meu site É que não é Prioridade agora Mas o que eu já Produzi Dá para eu morrer Não sei quantas vezes Ficar de livro novo Para vocês Lerem Depois da minha partida Até não poderem mais Está tudo lá É só Organizar E está fácil De organizar Mas não é a prioridade Agora Por que eu estou Contando isso? Porque nesse Outra coisa Que eu disse Nós não vamos Comprar Nenhum lugar As áreas Mais ociosas Do planeta Terra De acordo Com a ONU São os templos Religiosos Que não servem Para nada Semana inteira A não ser Para algumas Horas de culto Seja qual seja A religião Nós não vamos Gastar dinheiro Com isso A gente vai Alugar Quem quiser Ir atrás Vai Só que em Brasília Nós chegamos Começamos ali No Lago Sul Na casa Na casa da dona Magnolia Mãe do Rômulo Na semana Na semana seguinte Na outra reunião Na casa do Rômulo Também no Lago Sul Aí não dava mais Eram centenas de pessoas Fomos aqui Então daqui a pouco Minha escola está descaracterizada Dando um pouquinho de você aqui Aí me falaram Do La Salle Eu fui lá Ficamos oito anos No La Salle Foi um período Maravilhoso Dos que frequentaram Com a gente lá Muita gente Que está lá Desde o início Não vou mencionar Não vou mencionar os nomes Aqui agora Dos rostinhos Que eu estou vendo Mas estiveram lá conosco E aí a gente Peregrinou em Brasília Cidade do Automóvel Dulcina Ficamos dois anos Na minha casa Eu aluguei um terreno Na frente Botei uma tenda Para fazer reuniões De quarta-feira Onde a gente fez O caminho do discípulo Todo durante quase cinco anos Aí de lá Nós fomos Tivemos algumas reuniões Na escola parque Depois nós fomos Para o Universo Aí o Universo Quebrou lá Com problemas pessoais Aí fomos Para um outro lugar Que quando eu entrei Falei Não tem nada a ver comigo Tinha sido Uma outra pessoa Que tinha escolhido Mas Eu sou um cara Muito arquitetônico Se a arquitetura Não ajudar Eu não me sinto à vontade E ali Era um negócio Que me repugnava Aquela arquitetura Careta Aquele negócio Chato Não Aqui não dá para ficar Vamos procurar Um lugar melhor Aí veio a pandemia Falei Então vamos parar Aí quando terminou a pandemia A pessoa que trabalhava Comigo então O Chico já estava comigo Há muito tempo Com a Martinha Ele ficou doente Mas nós ficamos com ele Estaremos com ele Todos os dias Da nossa vida Com a graça de Deus Ele e a Martinha Até sempre E eternamente Mas a pessoa Que estava trabalhando comigo Quis começar um projeto Quis começar um projeto paralelo De um certo lado Da história E eu falei Deixa Quem quiser ir Vai Eu vou ficar quieto Aí dei um prazo Para que eles começassem A se desenvolver lá Mas aparentemente Não estavam Indo a lugar nenhum Até que eu disse Olha Eu já esperei demais Eu vou recomeçar As reuniões presenciais Do Caminho da Graça E recomeçamos aqui E o Carlos e a Sula Estavam Tanta gente Ferida Estava aqui também No dia 17 De dezembro Do ano passado Nesse lugar Que também caiu do céu Para a gente Quando eu entrei aqui Com o Gilson e o Jack E o Júnior Sipa Eu olhei para o lugar Já voltei para casa E falei para a Adriana É lá que a gente Vai ficar Me sentir à vontade Vamos para lá Estamos aqui E hoje Nós estamos fazendo 20 anos Desse processo Aqui em Brasília De onde Vários outros grupos Saíram Sem que eu tivesse Proposto nada Caleb está aqui Ele é mentor Do Caminho da Graça Tanto em Rio Verde Quanto em Goiânia Hoje também E tem Caminhos da Graça Espalhados aí Pelo Brasil afora Eu estou acabando De vir da Turquia Parei com a Adriana Em Portugal Só para encher Meu coração de alegria De ver aqueles irmãozinhos Brasileiros e portugueses Juntos Maravilhosos A mesma coisa Em outros países da Europa Encontrando angolanos No aeroporto Nos aeroportos Da Turquia Onde tinha um grupo De angolanos Daqui a pouco Eu já via Um angolano Vindo assim Três, quatro, cinco Reverendo Podemos fazer Uma 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 Assistimos Todos os dias Quando virais Angola Quando virais Moçambique Digo Eu vou Logo Logo Janeiro Do ano que vem Eu vou falar com vocês Pode esperar Que a gente vai E em Portugal A mesma coisa E A quantidade Enorme De portugueses Que nunca Puseram o pé Dentro de uma Igreja Mas me assistem Todo dia Dizendo Porque não é Religião Não é Religião É uma Coisa Que me Pergunta Eu não sei Nem dizer O que é Mas é Lindo De Jesus Lindo De Jesus Hoje É lindo De Jesus E é isso Que vai ser Para sempre Pois Bem Aqui Faz 20 anos E eu Estou Feliz Na vida Porque a gente Chegou aqui Com todos Os nossos Princípios Intactos E Perturbando Quem Precisava Ser Perturbado Enquanto Isso Os pais De santo Vão ficando Amigos Meus Para todos Os lados Hoje eu E o Kleber Estávamos Compartilhando Na quantidade De pais De santos Que nos Amam E o Número De pais De santos Que me Amam Só cresce Pai de santo Mãe de santo Todo dia Tem um pai De santo Falando Comigo Meu irmão Não para De pregar O evangelho Porque nisto Eu creio Estou até Recomendando Ao pessoal Lá do meu Grupo Para te assistir Todo dia Se eu não Quer vir pregar Aqui não Diga Eu vou E não estou Inaugurando Uma era Já fiz isso Antes Muitas vezes Em todos Os grupos Eu prego Até em igreja Evangelica Quanto mais Em terreiros De Guadalblet Pelo amor De Deus E aí Os grupos Mais variados Eu vou vendo A quantidade De ateus Uns ateus Lindos Lindos Crentes 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 Só não sabe Que já são Aí eles Eu sou ateu Mas deixa eu abraçar O Jesus do bem Aí me abraçam Me beijam Meu Deus Eu creio No teu Deus Agora eu sou ateu Menos Do teu Deus O teu Deus Vale a pena Crer Agnósticos Ateus Para todo lado Grupos Os mais variados Uma assembleia Sem paredes Sem paredes Que penetra Que pervade Que vai em todo lugar E você vai encontrando Gente impensável E pessoas públicas E pessoas públicas Que jamais iriam Querer eu botar O pé Num umbral De um templo E que são Meus discípulos Meus filhinhos Meus amorezinhos Na fé Que eu guardo Quietinhos Não precisa Não precisa ir A lugar Se não Vão tentar Te estragar Fica quieto Em casa Que você está melhor Ouvindo o evangelho E eu passo aí De vez em quando Para a gente orar E tirar dúvidas Mais pessoais Mas tem gente Para todo lado Como não dá Para vocês Sentados aqui Nem imaginarem Então faz 20 anos Disso Embora nós Tenhamos tido 4 anos De café Com graça Em Copacabana Que era uma gruta De adulão Todos os malucos Do bairro Estavam lá Era gente Com as histórias Mais escabrosas Dizendo que está No lugar certo Cada doidão Que entrava lá Me contava Aquelas histórias Mais malucas Do mundo De cara Você chegou No lugar perto Fica aí Você é adequadíssimo A esse lugar Fica em paz E assim será E tantas Quantas sejam As vezes Que você vem aqui Você pode experimentar Qualquer coisa Menos Discriminação Jamais Nós somos Uma igreja Inclusiva Não A igreja de Cristo Já nasceu Para além Disso Isso é uma bandeirinha Que nem precisa Todo LGBT Que é a mais Do país inteiro Sabe Que perto de mim Todo mundo Tem sombra Guarida Respeito Aconchego Abraço Carinho Inclusão Amor E dignidade Para estar Qualquer um De qualquer lugar Como eu estava dizendo Hoje ao Kleber Há um mês atrás Eu estava num podcast Aqui em Brasília Quando o telefone Tocou E alguém Quis falar comigo Está lembrando De mim Reverendo Faz muitos anos Talvez o senhor Não lembre Foi em 1990 Que o senhor Me batizou Eu falei Você quer que eu diga Como? Foi em Bangu Um Numa piscina Tony Eu batizei Você E mais 12 Para começar Eu estou crente Até hoje Reverendo Deixei o comando Vermelho Deixei isso Deixei aquilo Estou aqui Crente em Jesus Até hoje E ó Pera aí Aí foi virando O microfone O call Da chamada de vídeo Aí me aparece O polegar Que vocês São novinhos Não sabem quem é Mas no fim Dos anos 80 Início dos anos 90 Ele era Um dono Do tráfico Do chapéu Mangueira Foi preso Andando de Esqui Em Araruama Eu falei Também puderam Até polegar Porque vai esperar Uma hora da desce Em Araruama Tem que ir Para Bangu Um depois Que foi onde Eu o conheci Aí lá está O polegar Estou aqui Fêmea Do evangelho Reverendo Olha esse aqui Aí eu olhei Falei Adão Era o apelido Do Adler De vigário geral Sucedeu Flávio Negão A quem eu conhecia Muito bem Robertinho de Lucas Ela não sabe Inteira Gregório Gordo Escadinha Japonês Japonês Celsinho da Vila Vintém Os piores bandidos Do Brasil Que tem vínculo Comigo De respeito E de honra E de admiração E de consideração Até o dia de hoje Sem falar Nos que se converteram Caminho da graça Não quer ser Nada diferente Do que a extensão Livre e comunitária De tudo aquilo Que pessoal Individual E particularmente Eu pratiquei A minha vida inteira Sem discriminar Ninguém Não tem ninguém Aqui Ninguém Aqui Que tenha me contado O pecado Mais escabroso Que possa ter cometido Que eu tenha tido Dito Ai meu Deus Jesus Olha pro outro lado Coitadinho Dele Dela Ninguém Todo mundo Foi tratado Com naturalidade Com respeito Com acolhimento Não mudou nada Nem então Nem depois Nem agora Nem jamais Então o caminho Da graça Quer ser Exclusivamente Um lugar Aonde Se cumpra O que se disse Acerca de Jesus Apóstolo João Sobre ele Na cruz Jesus Dizendo Quando eu for Levantado Da terra Atrairei Todos A mim mesmo A única coisa Que eu tenho É que exaltar O nome dele O resto Ele atrai Todos Os que ele quer A ele mesmo De qualquer lugar O tempo todo E não é publicidade Não é marketing É um espírito Que vai vibrando Que vai entrando Nos sonhos Vai fazendo as pessoas Acordarem Dizendo Tem algo De Deus Para mim Quantos aqui Não tem exatamente Essa história De uma atração Extraordinária Que tomou conta Do coração deles Quando eles viram Já estavam Todos abertos Para o evangelho Sem ninguém Catequizar Fazer força Ou tentar fazer Também a cabeça De ninguém 20 anos Disso Eu estou Completando 70 Eu espero Chegar aqui Aos 80 anos Quando a gente Fizer 30 Na ousadia Meu médico Cardiologista Porque eu vivi Aqueles anos Todos anteriores Contra mim Entupi As coronárias As artérias Entupi Tudo Pregando o evangelho Comendo Tudo que não devia Dormindo Nada 3 horas por dia Sem parar Sem descansar Sobre um estresse Enorme O meu cardiologista De rapaz Deus te deu Um Mercedes Benz De coração Teu coração É bom Pra caramba Musculoso É forte O problema É o encanamento Está todo Entupido Está tão Entupido Que a gente Não consegue Lugar nem Pra botar Estete E você Tem que tomar Essa medicação Pra ir Criando Igarapézinhos Irrigando O coração Pra todos os lados E além de tudo Eu sou Assintomático Posso estar vivendo A crise Que esteja vivendo Eu não sinto Nada Então tem que olhar De vez em quando Mas ele me disse Se você não Completar os 90 Eu te mato Falei Então Pra não ser assassinado Por você Eu farei de tudo Pra chegar aos 90 Anos de idade E eu espero Ver você aqui Daqui a 10 anos Daqui a 20 anos Avó Avô Cabeça branca Eu estou aqui Com a alegria De ver Meu neto lindo Sentado aqui Com a namorada dele De ver Minha netinha Larinha Toda quietinha Ali do lado Da mãe dela Do Tiago Meu gênero Do Daniel Meu filho Sentado bem aqui Hoje está faltando A Bruna Que teve um problema Insolúvel E não pôde vir Lamentando imensamente E os outros filhos Que moram no Rio São todos Dádivas Da misericórdia De Deus Na nossa vida Eu sou Um pai Abençoadíssimo Um avô Que carrega Uma coroa De glória Na minha cabeça Por ser Avô Desses netos Maravilhosos Que são vocês E de pastorear A todos vocês Que querem Minha ajuda E meu pastoreio A palavra De graça Que sai Da parte de Deus Da minha boca Embora Vocês devam Procurar o Gilson Porque eu Estou envolvido Com tantas As coisas Hoje em dia No mundo inteiro E vão aumentar Infinitamente mais Provavelmente até o fim Do ano Vocês Vão estar assistindo Tudo que eu digo Prego Falo E ensino Em inglês Espalhado pela Terra inteira Depois em espanhol Depois em todas as línguas Isso gera uma demanda Diária De trabalho Que quem está longe Não consegue nem imaginar Por isso O Gilson está aqui Para nos pastorear Para nos ajudar Junto com o Jack Junto com as meninas Todas que ajudam Mas eu vou continuar Vindo Todo domingo Que eu possa E esteja na cidade Aqui Para trazer A palavra da graça Que é o que me anima Só para concluir Agora Essa semana Esteve lá comigo Assessor de um Ministro de Estado Aí conversa bem Conversa bem Para lá e para cá Ele falou Reverendo Quando é que o senhor Pensa em se aposentar? Falei Cara Você está querendo Me matar? E eu? É, não Porque o senhor Já tem 70 anos 51 anos Pregando o Evangelho Está na hora De se aposentar Falei Não, meu querido Deus Vai me preservar A mente Eu só preciso De mente Eu não preciso De braço Perna Corpo Nada disso Que você precisa Eu só preciso De mente Mente lúcida Coração Ligado Que seja capaz De chorar De se apaixonar De amar De visualizar De crer Com coragem Para partir e ir Enquanto isso estiver Esses recursos Cognitivos Afetivos Emocionais Vivos e inteiros Em mim E eles assim Estarão Todos os dias Da minha vida Que serão Perseguidos Pela bondade E misericórdia Do senhor Até que eu habite Na casa do senhor Para todo sempre Até lá Você vai Você vai ouvir Um monte De gente Desse reino Norte De Israel Adoradores De Baal Do poste Ídolo Todo esse povo Que se entregou A idolatria Que está aí Dizendo Até quando Viverá Esse perturbador De Israel E será Uma vida Longa Com a graça De Deus Em nome De Jesus E eu agradeço De todo o coração A todos vocês Que tem vindo Orado Mantido Ajudado Investido Não faltado Convidado outros Porque nós Estamos aqui E aqui Continuaremos Com a graça De Deus Todos os dias Se não for Nesse lugar Vai ser No melhor Mas nós Continuaremos Juntos E depois Que eu partir Continuará Sem mim Porque a palavra É viva É eterna E está no coração De cada um Desses amados Que comigo Tem estado Até aqui No coração De vocês Muito obrigado Por terem propiciado E proporcionado Esses 20 anos De caminho Da graça Por Não terem dado A mínima Para os espaçamentos E todas as vezes Que eu disse A convocação É para todo mundo Sair de casa E voltar Vocês todos Saíram de casa E voltaram Graças a Deus Eu nunca tive dúvidas De que o que tinha sido Plantado em vocês Enraizado em vocês Era inarrancável Com a graça de Deus E o será Para sempre Em nome de Jesus Muito obrigado De coração Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para a glória De Jesus De todo o meu coração Senhor Eu te louvo De todo o meu coração Em nome de Jesus Aleluia Cleber Meu mano amado Querido Lindo Ó Te amo O negão Mais lindo E charmoso De todo o país Vocês não acham não? E uma salva de palmas Para esse querido E quando ele vira Quando ele vira E dá aqueles pulinhos assim Meu Deus Dá vontade De sair correndo De alegria E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Desde que eu vivo Eu não me desvio nunca mais E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou vivo Eu não me desvio nunca mais Vou avançar Eu vou avançar Ninguém vai me detenir Eu não me desvio nunca mais Eu vou avançar Ninguém vai me detenir Eu não me desvio nunca mais Estou subindo Estou subindo Pra um lugar Eu já queimei as portas Com o passado E os meus olhos Eu vejo o futuro Tudo novo se vê Tudo novo se vê E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Eu não me desvio nunca mais Vou avançar Vou crescer Ninguém vai me descer Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Eu vou Vou avançar Eu vou crescer Ninguém vai me descer Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Estou subindo Pra um lugar pra um lugar mais alto Eu já desistir Eu já desisti de andar sozinho Cristo vive em mim E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho Dessa estudo no caminho Dessa estudo no caminho Eu não me desvio nunca mais Eu não me desvio nunca mais estou Canta comigo Eu não me desvio Eu não me desvio Eu vou avançar Dessa estudo no caminho Será que você vai me descer Dessa estudo no caminho dessa estudo no caminho Eu não me desvio, diga aí dessa estrada E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou, senhoras e senhores no caminho Tira o teu pézinho do chão comigo Eu vou avançar, eu vou perder Ninguém vai me perder Eu vou avançar, eu vou perder Eu vou avançar, eu vou perder Ninguém vai me perder E dessa estrada assim, ó E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou perder Ninguém vai me perder Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou perder Ninguém vai me perder Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Aleluia 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 Dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Eu não me desvio nunca mais Eu não me desvio nunca mais Fala E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Estou firme Eu não me desvio nunca mais Eu não me desvio nunca mais E aí, Caiano Aqui, Lina Direto do Quebec No Canadá Estou fazendo esse vídeo Para dizer o tanto que eu te amo O tanto que eu sou grata a Deus Pelo a sua vida Eu sou mais uma pessoa Que você salvou a vida Através desse evangelho Puro e simples Que eu conheci através de você Te amo De todo o meu coração Como se você fosse o meu pai Conte comigo sempre E quero mandar um beijo carinhoso A toda a comunidade Do caminho da graça E não vejo a hora de poder te abraçar Abraçar a Adri Próxima vez que eu for ao Brasil Te amo muito G.T. Eita, querida Salma, filha amada Vamos lá O meu Deus é maior que os meus problemas E eu não te beirei Com Jesus eu vou além Da que a figueira não floreça E não haja prontos na videira Eu não temerei, não, não Sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus Canta, Caminho Ele que me fortalece Eu sei Sempre com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra ótimo Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra ótimo Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adorbeça E não haja o brilho das estrelas Eu não temerei, não, não Sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Meu povo A minha vida está em Deus A minha vida está em Deus Sem tudo posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir com fé Eu vou Eu vou Eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra ótimo Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra ótimo Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Deus sabe tudo que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça Que não haja o brilho das cenas Eu não perverei na mão Sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Oh 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 A minha vida está em Deus Sem tudo posso Bem suave aí ó Ele que me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Amém 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 de um modo que ele nunca conheceu antes e que a ebuliência do Espírito Santo traga todo dia uma poesia nova de louvor, de adoração, de provocação, de levantamento, de sorriguimento, de ressurreição para o coração de milhões de pessoas, em nome de Jesus. Obrigado. Rosângela, dá com a mão assim, por favor. A Rosângela é aquela pessoa linda lá atrás, eu quero agradecer a Deus pela vida dela também, é minha esposa, minha companheira há 27 anos, sem a qual eu não teria feito na vida tudo o que eu já fiz e sem a qual também não estaria aqui, porque no dia que o Caião falou você está afim, eu falei se a Rua tiver afim, eu estou dentro, eu te amo, meu amor, eu te amo. Aquele que me amou e és o meu. Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Meu Deus, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter, eu queria ter, mas que uma voz mais que um amor, Põe uma vida pra te oferecer, tu és muito mais do que eu possa ter, Que coisa linda. Em meu ser. Tu és o autor. Tu és o autor. Tu és o autor. Aquele que me amou e és o meu. Tu és o autor. Tu és o autor. Tu és o autor. Tu és o autor. Aquele que me amou e és o teu. Meu Deus, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Aquele louvor. Meu Deus, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Què Deus? E aí Tchau.